E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Aqui é o Lish, estamos de volta com mais um videozinho do Splansport Fever. Mano, hoje a gente vai fazer a maior obra mais... a obra mais de faraônica nossa, velho. A gente se dá ruim e é gigante, tá? Sinceramente, não sei se vai dar bom ou não, mas a gente vai tentar. Eu vou tentar dar uma explicação pra vocês. O que é que acontece? A cidade de Recife, ela precisa de máquinas, né? Só que a gente não consegue ainda fazer uma boa comunicação com as máquinas por causa daquele outro local lá, que não tem um aeroporto muito bom. Então é o seguinte, vou deixar isso aqui em stand-by, pra quando liberar o novo aeroporto, tá? Pra liberar o novo aeroporto, a gente vai fazer isso com toda certeza. Então é o momento. Agora, qual é a parada da situação aqui? Lich Land. Lich Land, a gente precisa de suplementos, de goods, né? E o goods dá pra gente produzir. Aliás, gente, antes de eu fazer tudo isso, velho, deixa eu fazer uma coisa que eu esqueci totalmente, gente. Nosso quartel de general, a nossa base, a nossa instituição, mano. Eu esqueci de construir isso, literalmente, gente. Vou construir ela aqui, velho. Cadê minha bichinha? Mano, eu tinha esquecido totalmente dela. Então, eu vou colocar aqui, porque aqui é a nossa cidade primária, né? E também é a cidade que dá nome ao canal, digamos assim. Lich Land. Opa. Tá meio esquisito a gente aqui, né? Acho que aqui... Pronto. Nosso quartel de general, né? Nossa base institucional, digamos assim. Então, até um pouquinho, a companhia score caiu. Vou falar que aumentou, caiu. Nosso fluxo pessoal aqui tá bem constante, tá bem interessante. Mas vamos lá. Aqui a gente já tem uma produção de goods, tá? Bem pertinho da nossa cidade. E o que é que a gente precisa pra goods, gente? A gente precisa de plástico, né? Plástico. E a gente também precisa de aço, tá bom? Então, a gente precisa trazer esses dois materiais pra transformar em goods. Por isso que ele é um pouco mais complexo. Complexo, porque ele precisa de dois materiais pra transformar em... Ou seja, a cadeia de produtividade e entrega é muito grande e muito arriscada, tá bom? E qual é a parada pra gente fazer o plástico? Vamos dar uma sacada primeiro no plástico. A gente já tem um dústia de plástico aqui embaixo que não tá sendo usada. Tá bom? E o plástico, ele só precisa do... Como assim, mano? Ele tá... A gente tá... Como assim, parceria? Ah, mano. Perfeito, então. Perfeito. Eu pensei que a gente não tava conseguindo abastecer, tá? Porém, quer queira, quer não. Isso aqui vai facilitar um pouco, porque o navio que tá trazendo material lá do norte não tá somente abastecendo o combustível. Ele também tá abastecendo a nossa indústria de plástico, apesar que a gente não tem nenhuma produção de saída, né? Isso vai aliviar um pouco, velho. Pra gente, tá? Mas não o suficiente. Gente, eu vou fazer primeiro, então, começar pelo outro lado, o ferro, né? E depois a gente vem pro plástico pra maximizar essa produção. Mas eu vou explicar qual vai ser a cadeia, tá? Qual vai ser a cadeia? Eu tô pensando em pegar esses dois petróleos via trem, atravessar essa montanha gigante aqui e trazer pra aqui, pra esse refino, também. A gente traz pra esse refino. Daqui a gente ia pegar um naviozão e descia com ele pra cá. Depois eu vou ter que cortar essa ligação aqui, né? Pra gente não ter a passagem do petróleo e do combustível pro plástico, pra não dar problema, tá? E, enfim, a gente já alimentava aqui essa indústria, pegava no mesmo navio. Talvez no mesmo navio, né? A gente vai ter que comprar um específico pra isso. Já pegava esse material do plástico e já trazia ele de volta pra indústria, tá bom? E daqui, como a gente já ia estar bem pertinho, né? Já fazia ali a coleta lá do material novamente. Ou seja, a entrega do bruto seria através de trem, depois de naval e iria finalizar todo o processo de plástico, tá? Vai ser esse o processo que a gente vai fazer em breve. Já o steel, o que é que acontece? A gente tem uma fábrica de steel aqui do lado, da montanha aqui, ó. E a gente tem dois produtores de carvão, né? E de minério, de ferro, aqui do lado, próximo. Mas também a gente tem lá do outro lado, ó. A gente tem lá do outro lado também dois de cada, mano. Então, a gente tem uma probabilidade de crescimento aqui fundamental, tá? É essencial. Porém, é o seguinte. Não vou utilizar aqui porque a cadeia de montanha aqui, ela é bizonha, tá bom? Se a nossa necessidade aumentar, aí a gente vê o que faz, tá bom? Aí, com certeza, eu vou ter que utilizar esses minérios e esse carvão daqui. Inicialmente, eu não vou usar, tá bom? E essa alimentação, ela vai ser feita através de trens, tá bom? Vai ser dois trens, um de carvão e um de iron ore, né? Pra gente trazer esses bichanos pra cá. Basicamente isso, tá bom? A gente vai atravessar aqui, ó, uma linha feia aqui, atravessando o riozão. E adentrando aqui as cadeias de montanhas pra fazer a entrega. E no retorno, a gente já leva o steel de volta. Já deixa aqui no meio do caminho. E já segue lá pra buscar mais materiais, tá bom? Vai ser mais ou menos isso aí. Se vai funcionar, não sei. Mas essa é a lógica da parada, né? A partir de agora eu vou deixar em time-lapse. A partir de agora eu vou deixar em time-lapse. A partir de agora eu vou deixar em tempo. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está praticamente tudo pronto. Falta só resolver uma paradinha. Porque a gente vai ver isso agora. Que é o seguinte. A gente criou uma linha. Uma linha aqui de... Trem de aço. Trem aço 1. Só que é o seguinte. Esse trem não tem como definir diretamente o que esse trem vai carregar. Beleza. Não tem como falar. Vai carregar somente isso aqui. Não. Não tem como. Porque a... Como posso dizer? O que ele carrega pode pegar qualquer um desses materiais que a gente vai precisar. Então ele vai pegar aquilo que ele achar que é interessante. E qual a parada aqui? Eu vou ter que criar duas linhas na mesma região. E cada linha... Ela vai pegar o material. Beleza? Vocês vão ver aí como é que vai funcionar. Só falta só fazer os sinais. Que eu sempre esqueço disso, né, velho? Sempre esqueço disso. E tá dando algum probleminha aqui. E a gente vai ter que dar uma sacada, ó. Acho que foi aquela... Aquele negócio que a gente quebrou ali. Já já eu monto. A ruazinha que fala a conexão entre as cidades. Beleza? Aí eu vou levantar um trem pra aço, pra ferro, pra carvão e o outro pra ferro, né, no caso. E... Maluquíssimo aqui agora. Enfim. Aí vai ficar um trem só pra pegar o material. E o outro trem só pra pegar o outro material. Beleza? Com algum índice aqui. Eles não carregam o material principal que a gente precisa, que é o... O... Componente de aço, né? O resultado final. O aço final, né? Ele não carrega isso. Isso aí a gente vai ter que manusear isso aqui de alguma forma, né? A gente vai ter que resolver essa equação. E a última coisa que nos resta, gente, que nos resta pra poder fechar 100%. Beleza? Vou finalizar só essa questão de sinal aqui. E aí já fica tudo de boinha. Aqui é que vai ficar a parada mais complicadinha pra gente. Justamente aqui. Porque... Aqui é que vai ter uma dinâmica diferente, na verdade, tá? Porque um trem, ele vai entrar na direita. O outro trem vai entrar na esquerda. Aí um vai pegar carvão. O outro vai pegar melhore de ferro. E aí a gente consegue utilizar a mesma plataforma pra dois trens simultaneamente. Basicamente isso. Deixa eu ver. Acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Pronto. Esse trem de aço. Aço 1, né? Ele tá pra essa linha da esquerda. Então a gente vai ter que criar uma outra linha. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui e ela vai ficar na linha da direita. Aí ele vem direto, né? Pra trazer o material. Trouxe o material. Show de bola. Vou trazer o material. Eu acho que eu vou deixar tudo aqui. Dependendo da... Se tiver muito trânsito, aí a gente cria a mesma coisa que a gente tá criando lá em cima. A gente cria aqui. Por enquanto, eu vou deixar de boa, tá? Então, enfim, aqui você vai vir pro 2. Beleza? E na volta a gente entrega o material aqui também. Isso aí. Show de bola. Deixa eu só confirmar se é o 2. É o 2. Tá correto. Show de bola. Só que em Laguna ele vai carregar 100% desse material. Beleza? E aqui é que tá a pegadinha. Você vai vir aqui Laguna. Vai definir o material, tá? Definir o material. Aqui eu só quero... Sei lá. Eu só quero... Ele pode carregar tudo, menos o carvão. E... Deixa eu só fazer a nomenclatura. E no aço 1, ele vai fazer o oposto, né? Vamos botar aqui pra carregar 100%. Eu não tinha feito ainda. E aqui ele só vai carregar o carvão. Bom, deixa eu ver se tá tudo certinho. Aqui ele vai carregar o 1. E aqui ele vai carregar o outro material. Então, perfeito, tá? É exatamente o que a gente precisa. O que é que eu vou fazer? Cadê... Cadê ele aqui? Vou pegar esse trenzão. Vou abrir aqui a linha dele. Cadê? Manoel de veículos. A gente precisa fazer uma comparação. Precisa de dois materiais de cada. Pra gente poder fazer um steel, né? Hum... Cara, eu tô achando que eu vou ter que fazer três trens, velho. Isso não é legal não, tá? Realmente isso não é legal. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. A gente vai ter que dar uma mexida nisso aqui. Ah, vamos lá, velho. O que é que carrega isso aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui que carrega. Isso aqui que pesa 10T, 20T, 12T. Beleza. Vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 material pra carregar. Beleza. A gente vai fazer uma modificação. Então, eu vou clonar, né? Esse veículo. Só que um deles vai pra outra linha. Aí o outro vai pro trem de aço 2. E o outro vai pro trem de aço 1. Então... Uff, mano, suei agora, tá? Suei. Beleza. Aqui não tem sinal, então vai demorar um pouquinho pra ele sair. Até ele sair aqui da plataforma. Vai ser um total de 200, não. 200 de materiais. Quatro, 40 do outro. Não tá equivalente, tá? Não tá equivalente. Porém, é o seguinte. A gente tem dois trens que vai fazer esse mesmo manuseio, tá? Então, apesar de tudo, ainda não vai ter equivalente. Porque a gente vai tá produzindo 100 e vai tá carregando 80. Então, vamos ver como é que vai ficar inicialmente. Escolhi esse trem aqui, gente. Porque ele tem uma... Esse é a locomotiva, né? Porque ela é muito forte, velho. Muito forte. Espero que a gente consiga dar conta aí de materiais. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no nosso plástico. Já está em produção. Plásticozinho. Porém, eu acho que a gente vai ter probleminha com isso aqui, tá? O estoque. O estoque eu acho que vai ser um probleminha agora. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Porque aqui ele tem bastante estocado. E a nossa necessidade não aumenta tanto, tá? Porque a gente só tá abaixando uma cidade também. Então, possa ser que ele dê conta. Vamos ver. Ó, caiu bastante pra cá. Eu acho que um terço do que ele trouxe. Um pouco mais de um terço. Acho que foi um terço aí que veio pra cá. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, tá? Cadê o negócio? Agora é achar os nossos navios de plástico, mano. Pena misericórdia pra achar esses navios agora, hein? Deixa eu fazer até a modificação lá. Navio de plástico. Pra que eles... Saia daqui completo, mano. Pra dar lucro, né, velho? Porque se não, se não der lucro, velho, não vale a pena, né? Tá 47. Vamos ver como é que tá. 36. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. O que é que a gente precisa agora, gente? A gente precisa agora fazer a linha final, tá? Eu só fiz os abastecimentos da linha de produção. Ou seja, tá abaixando o plástico e vai abaixar também o steel. Agora a gente tem que fazer a fuga desse material, né? A fuga do goods pra cidade. Esse que a gente vai criar agora. Eu vou dar um cortezinho porque eu vou ver se eu tenho alguma linha que tá subindo vazia. Porque se tiver alguma linha subindo vazia, aí eu já vou aproveitar ela pra fazer esse contato. Se não, se não tiver nenhuma linha subindo vazia, aí eu vou adicionar uma linha nova. E aí, pessoal? Tô de volta. O que é que aconteceu? Eu vi que tinha a linha naval de tijolos que ela tá subindo livre, tá bom? E ela desce com o tijolo, deixa o tijolo aqui, deixa o tijolo ali e ela sobe vazia. Porém, tem um problema nisso aí. A gente vai ter que ver como é que vai ficar. Eu reaproveitei ela, tá? E coloquei a linha... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. A linha roxinha, tá? Que é a linha de tijolos. Beleza? Vamos ver como é que vai funcionar todo esse processo, tá? A gente ainda não tem noção de como é que vai ficar isso aqui. Ó, o plástico chegando aí. Chegando vazio. Vaziozão, mas já fizemos a substituição lá pra encher o apartido de então, né? Agora é só esperar lá. Já tem bastante plástico lá. Mas ainda não é suficiente nem pra encher o navio. Então, tá tempo ao tempo aqui agora pra ver como é que vai funcionar. Vamos resolver essa parada aqui. Isso aqui foi porque eu destruí a linha de comunicação aqui, ó. Isso aqui não ia ser necessário. Mas foi, pronto. Se resolveu os perigos aí, né? Vamos dar uma brisa aérea aqui, como é que tá a linha de trem, velho. Lota daça. Lota daça. Trem de aço. Ah, isso aqui é por causa do outro esquema lá, né? Porque antes de eu fazer a alteração, aí ele já tinha a armazenar. Chegou o primeiro trem. Trem de carvão. Delícia. Coletou tudinho. Delícia. Cheinho, ó. Duzentão. Cadê o outro trem? Cadê o outro trem? Olha aí, tá chegando, tá chegando, bichão, tá chegando, bichão. Tá chegando, bichão. Pronto. Parte boa, como esse trenzinho que a gente tá usando, ele tem muito, muita tração, muita força, ele entrega muito rápido, velho. Entrega muito rápido. Ó, já fiz a coleta. Já tá saindo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Já usa a outra saída que a gente fez alongada, né? Então, perfeito, velho. Perfeito. Tá saindo lotado, que é o que importa pra gente no momento. Vamos dar uma sacada agora lá na nossa indústria de produção, velho. Como é que vai ficar? A gente precisa ter uma produção já, né? O que ele tá dizendo aqui, ó. Um shipment de noventa e nove, né? Ou seja, ele já identificou a cidade lá. A gente só falta trazer os materiais. Vamos ver como é que vai funcionar essa questão do material. Tá chegando o primeiro trem. Delícia. Estocou aqui todo o material. Falta agora chegar o segundo. Já tem um... Já entregaram a remessazinha, já? Já tá saindo cheio. Ótimo, gente. Ótimo. O problema é que a questão de relação à capacidade, tá? Primeiro aqui, ó. Tá vendo que sobrou vinte? Não pode acontecer. A gente vai ter que reajustar toda essa dinâmica de entrega. Porque senão sempre vai ficar sobrando, tá? Vinte unidades. Mas, enfim. O que importa é que tá funcional, tá? Tá funcionar a parada, já tá do caramba, mano. Já tá do caramba. Vamos dar uma sacada aqui ele entregando aqui, ó. Acho que ele já fez a entrega, já? Não, ainda não. Acho que ele vai chegar aí. Ó, ele chegando aí. Não. Aí ele vai soltar as quarentinha. Porém, ficou vinte lá, né? Não esqueça. Ficou vinte. Se a gente produz cem, a gente tá trazendo quarenta. Mesmo que ele divida quarenta, quarenta pra um, quarenta pra outro, vai dar oitenta. Ou seja, sempre vai ficar sobrando vinte lá na área, né? Então, isso não é legal. Realmente não é legal. Aqui já tá cheio. Vamos dar uma sacada agora no... Como é que eles estão se mantendo, né? Se tá sendo suficiente ou não pra dar lucro. A questão não é nem lucro, tá, gente? A questão aqui é se pagar. Se pagando, feliz. Porque aí a gente vai ganhar grana mesmo na parte final da parada, né? Que é na entrega lá. Na entrega lá vai ficar da hora. Já estamos aqui, ó. Armazenando a produção de goods. Perfeito. Perfeito. Só falta agora os trens virem... Os trens não, né? Os navios virem coletar. Será que é isso aqui? É isso aqui, ó. Tá chegando pra coletar o bichão. A cadeia tá funcional. Tá funcional a cadeia. Encostou. Coletou. Já zarpou. Delícia, velho. Delícia. Agora o que vai dar gargalo mesmo, gente, é somente a produção de tijolos, tá? E a produção de tijolos, ela... Enfim, né? Eu coloquei a agregada aqui aos tijolos. Então ele precisa que o barco saia pra que o outro chegue com os goods. E faça a entrega e gira o ciclo, né? Então, mano. Tá interessante. Tá interessante. O negócio agora é só maximizar, tá bom? A gente tá com a entrega bem chinflum. Mano, a nossa entrega de combustível caiu bizonho, mano. Será que é porque acabou o combustível lá, velho? Não, tem bastante aqui ainda. Bastante. Cara, mano. Que bagulho bad vibes aqui, hein? Quanto mais a gente investe na parada, mais... Mais a gente não consegue abastecer, velho. Que bagulho louco. Enfim, pessoal. O lucro da gente tá bizonho, né? Tá acima de 10k. Praticamente constante. Ó, de 8k foi pra 24, mano. Bisonho. Enfim, galera. Eu vou dar um tempinho. Deixar aqui rodando em off, tá? Uns 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos só. Só pra ver como é que vai ficar o sistema. Pra não ficar muito chato pra vocês. Vendo só os bichão aqui passando, enfim. Aproveitar e encher minha garrafinha d'água, que eu já tô morrendo. Nesse calor infernal que está na minha cidade hoje. Então, já já eu volto. E aí, meus queridos? Trazendo uma atualizaçãozinha aqui pra vocês. Vamos lá. O que aconteceu? Esperei um pouquinho, como eu falei pra vocês, né? Falando. Eu criei uma nova linha pra fazer um teste. Beleza? Uma linha somente pra coletar os aços. A linha de aço. E o que é que tá acontecendo? A gente tá com gargalo na nossa produtividade. Isso não é interessante, né? A gente tá ligado. Não é interessante ter gargalo na nossa produtividade. Porém, tá acontecendo isso. E, enfim. Maximizei pra 200 novamente. 240, né? Na verdade. É o máximo que eu consigo suportar. Ou seja, a gente tem uma produção aqui. 120 steals por cada rodada. Tá bom? Mais ou menos isso aí. Nosso trem steal, se não me engano, ele consegue carregar até 150. Deixa ele chegar aí que a gente dá uma sacada. Mas a gente tá com gargalo nos materiais básicos, velho. E não é muito gargalo, não, tá, gente? Olha, a nossa demanda ainda é muito grande. A nossa demanda lá na cidade, ela é muito grande. Porque esse material aqui, ele divide por dois, né? Ou seja, essa linha, ela tá com uma lucratividade muito interessante. Por volta de 100%, tá? Enfim, a gente tem um custo de 2,5 por aí, 3 milhões. E a gente faz uns 5 a 6 milhões aí no ano, tá? Então, é quase 100%, na verdade. Tá uns 90%. Essa linha, pelo contrário, ela tá deficitária. Porém, os lucros das outras duas linhas compensam, tá bom? Então, compensa e ainda sobra grana forte. Então, velho, tá de boa referente a isso. O que é que eu tô pensando em fazer mais um teste aqui? É dobrar a nossa capacidade de trens nessas outras duas linhas, tá bom? Opa, será que eu clonei ali também? Não. Clonei só aqui. Tô querendo dobrar. Coloquei mais um trem. Vai ser um pra cada, tá? Um pra carvão e um pra minério de ferro. Por quê? Eu quero ver se assim vai satisfazer legal a nossa demanda, tá? Eu sei que vai dar um fluxo gigante aqui. E isso não é bom, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer uma pequena modificação aqui. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Então, não sei se eu vou conseguir porque eu precisaria, gente, ter uma saída aqui. Deixa eu ver logo se eu consigo dar essa saída aqui. Se eu conseguir dar essa saída aqui, aí sim dá. Ah, consigo. Perfeito. Perfeito, então, gente. Perfeito, ó. O que é que eu vou fazer? Vou configurar aqui. Vou criar aqui uma nova linha. Beleza? Aí aqui, a gente vai colocar a linha que vai fazer a desova dos... Com nome. Dois aços, tá? Pra não dar problema lá em conflitos de interesse lá que tá ocasionando de vez em quando. De vez em quando com dois trens já tava dando alguns probleminhas. Agora, com quatro trens, aí vai. Com muita certeza vai dar probleminha, tá? E a intenção é se livrar desses probleminhas. Vamos ver se vai dar tudo certinho aqui pra gente. Vamos lá, track. Vamos construir aqui, né? Só uma nova saída, gente. Essa saída lá vai vir pra aqui, ó. Vai conectar aqui. Show de bola. E aqui, velho, a gente vai ter que fazer uma nova saída, né? Perfeito. Aí ele já vai sair aí. Opa, bugou aí. Bugou aí, a gente viu. Mas vamos lá. Ajeita isso aqui, linha um. Aí ela tá aqui. Laguna transfer, né? Laguna transfer, eu só vou mudar pra o número equivalente. Acho que é o número três. Perfeito. Aí ele vai entrar e vai sair. Nessa linha, tá? Então, mano, sucesso aqui. A única necessidade nossa aqui agora é sinais. Pra gente não ter problema de trens parando por causa de nada, né? Então, é o mínimo que a gente precisa colocar aqui em sinaizinhos. Pra ver como vai funcionar, né? O que é que a gente precisa fazer agora, gente? Eu acredito que com essas modificações que a gente fez, A gente vai ter uma produtividade de aço muito mais que suficiente, tá? Muito eficiente, digamos assim. Seria a palavra correta a se falar. Porém, a nossa produção de plástico não tá eficiente não, tá? Tá com muita frequência. Tá dando falta aqui, ó. No estoque. E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Enfim, as duas produções aqui, velho, estão gargalando. Estão patinando. E isso é péssimo. Ou seja, a gente precisa alimentar esse porto com mais combustível, velho. Então, isso implica dizer que a gente precisa fazer essa linha Pra levar o combustível pra cá, pra gente refinar e entregar ali, né? E com isso, eu também vou fazer a linha de plástico, tá? Eu vou fazer conjunto com a linha de plástico. Isso aqui. Pra gente não ter tanto custo. Já que o plástico, ele já tá meio que fazendo essa ponta. Ele vai cheio e volta vazio. Com isso, ele vai cheio. Vai andar mais um cabelinho aqui, ó. Pra gente chegar nessa refinaria. E ele vai descer cheião. Tá bom? Eu vou fazer isso aqui, tá? Agora, em time-lapse. Pra vocês curtirem. E esse apesar, acho que vai ficar até um pouco longo, tá? Por causa disso aí. E eu já volto. E esse apesar, acho que vai ficar até um tempo. E esse apesar, acho que vai ficar até um tempo. E esse apesar, acho que vai ficar até um tempo. E esse apesar, acho que vai ficar até um tempo. Vamos aí com a nossa linha praticamente pronta, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui ainda. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Esse processo. E eu acho que com isso aí a gente vai fechar toda essa cadeia de produtividade, tá bom? de produtividade relacionado a goods, né? As bens de consumo lá pra Litchland e também pra abaixar lá a região do... do petróleo ali embaixo no sul, né? Se a gente conseguir fazer isso, gente, funcionar talvez ali dê pra gente fazer uma ampliação via aérea também, tá? Não sei como é que vai ser enfim, tem que esperar aí pra ver como é que vai desenrolar, né? Dependendo do crescimento da refinaria lá também. Mas enfim, tá crescendo aí. Eu vou fechar o episódio por aqui porque ele já tá longo pra caramba, ó pessoal Próximo episódio a gente vai ver aí a confirmação, né? Se vai funcionar ou não isso aqui. E a gente vai se readequando de acordo com a situação, mano. Olha o tanto que a gente vestiu, mano. A gente perdeu uma grana preta nisso aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver Mano A gente perdeu uma grana bruta nesses últimos anos, hein? Nesse último ano, ó o tanto de investimento que a gente fez Brutal. Foi brutal. Acho que mais de 300 milhões fácil, ó. Mais de 300 milhões deu quase, quase de 400 milhões aí facinho, facinho, facinho zero estresse. Sai pro meio do trem vou liberar aqui o segundo e vou fazer o mesmo esquema Falou, galera. A gente se vê no próximo episódio e tchau tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.